Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Xiaomi 12 5G versus o Xiaomi 12T Pro 5G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumidamente de cada um dos celulares e no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. E se você tiver interesse em qualquer um desses celulares, nós deixamos link com promoção aqui na descrição, é só você clicar lá e conferir. E para dar início nesse vídeo, nos dados técnicos do Xiaomi 12, ele vem com o sistema operacional Android 12, um processador Octa-Core 3.0 GHz, um chipset Snapdragon 8G em 1 e vem na versão 8 GB de RAM. No Xiaomi 12T Pro, ele vem com o sistema operacional Android 12, um processador Octa-Core 3.1 GHz, um chipset Snapdragon 8 mais G em 1 e vem na versão 8 ou 12 GB de RAM. No Xiaomi 12, ele vem com uma memória interna de 128 GB ou 256 GB. No Xiaomi 12T Pro, ele vem com uma memória interna de 128 GB ou 256 GB. No Xiaomi 12, ele tem um peso de 180 gramas. No Xiaomi 12T Pro, ele tem um peso de 205 gramas. No Xiaomi 12, ele tem uma tela infinita de 6.2 polegadas, sua HD+. No Xiaomi 12T Pro, ele tem uma tela infinita de 6.7 polegadas, sua HD+. No Xiaomi 12 ele tem uma tela de 120 Hz, uma tela AMOLED, uma câmera frontal de 32 megapixels. No Xiaomi 12T Pro ele tem uma tela de 120 Hz, uma tela AMOLED, uma câmera frontal de 20 megapixels. No Xiaomi 12 ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass Victus. No Xiaomi 12T Pro ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 5. No Xiaomi 12 ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 50 megapixels, a grande angular de 13 megapixels e a telephoto de 5 megapixels. No Xiaomi 12T Pro ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 200 megapixels, a grande angular de 8 megapixels e a macro de 2 megapixels. E antes de continuar esse vídeo não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e coloque no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Mas nós deixamos link na descrição para você comprar de forma segura e barata com todas as promoções e ofertas. E se você estiver pesquisando qualquer produto na internet do seu interesse, seja celular ou produto que você estiver pesquisando, Se você quiser desconto e promoção, é só você entrar no nosso grupo do WhatsApp. No nosso grupo é um grupo de ofertas, ele tem promoções e ofertas todos os dias de diversos produtos. O link vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E para dar continuidade nesse vídeo, no Xiaomi 12 ele tem uma bateria de 4.500 mAh, carregador de 67 watts carga rápida. No Xiaomi 12T Pro ele tem uma bateria de 5.000 mAh e um carregador de 120 watts carga rápida. No Xiaomi 12 ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na tela e som estéreo com alto-falante duplo. No Xiaomi 12T Pro ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na tela e som estéreo com alto-falante duplo. No resultado desse comparativo, entre o Xiaomi 12 versus o Xiaomi 12T Pro, o Xiaomi 12T Pro ele é vencedor. Porém, se você tem uma opinião diferente e não tem problema nenhum, pode deixar no comentário e pode colocar o porquê. Não esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, nossos comparativos, entra lá e confira. Assim como nós vamos encerrar mais um vídeo, porém eu vou te esperar e vou te aguardar, até o próximo vídeo.